Quer mudar a decoração de sua casa? A Dois Irmãos Tapeçaria tem centenas de opções para renovar seu ambiente, seja interno ou externo. E para o Dia dos Pais, a Tapeçaria Dois Irmãos preparou várias opções para presentear o seu herói. Aqui você encontra uma enorme variedade de espumas injetadas para banco de carro e muitas opções de tecidos automotivos. Lindas capas para banco, a partir de R$ 150,00. Jogo de tapete emborrachado, apenas R$ 69,50. A maior variedade de produtos para a sua casa e o melhor preço da região é aqui, na Dois Irmãos Tapeçaria. Contrate o tapeceiro, arquiteto ou decorador de sua confiança e deixe o resto com a Dois Irmãos. Anote esta dica, Dois Irmãos Tapeçaria, a sua casa merece. Com dois endereços aqui em Ribeirão Preto, Avenida Saudade e Francisco Junqueira. Vem pra cá!